A VMAG foi uma fábrica brasileira de automóveis que teve seu auge no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando produziu sob licença os veículos da alemã DKV parceria feita em 1956. DKV foi uma marca de automóveis alemã que foi produzida entre 1920 e 1966. O nome DKV significa escalas de força de vapor e refere-se à produção original de motores a vapor. Com a conversão de um motor de brinquedo de dois tempos, em motor auxiliar de bicicleta, Jorge Rasmussen fundou e deu existência a DKV no início da década de 1920. Já em 1928, a DKV conseguiu estabelecer-se como a marca de motos de maior sucesso do mundo. Com o famoso motor de dois tempos, graças ao qual, a DKV conquistou uma excelente reputação mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, a DKV era o maior produtor mundial de motocicletas, com grande sucesso nos mercados de corrida e civil. Ao mesmo tempo, a empresa começou a construir automóveis de passageiros e em 1930 desenvolveu o primeiro carro de série do mundo com tração dianteira, novamente, é claro, com motor de dois tempos. A complexa história da empresa, inclui a sua fusão em 1932 com a Audi, Ocean Under Air, para formar a Auto Union, e mais tarde a aquisição pela Daimer Benz e depois pela Volkswagen. No entanto, depois que a Volkswagen assumiu a Auto Union na década de 1960, o motor de dois tempos tornou-se obsoleto. A DKV é uma marca histórica. Seus modelos ainda são muito populares entre colecionadores e amantes. Se você gosta do canal, peço que se inscreva, deixe o like, comente. Somente com a tua participação o canal poderá dar continuidade e apresentar novos vídeos. Obrigada, até o próximo!